O lote número 1 ao lote número 5 são veículos recuperados de sinistro pela seguradora Tóquio Marine Lembrando os senhores que a entrega da TPV e demais documentos ocorrerá em 15 dias úteis para veículos de São Paulo E 35 dias úteis para veículos de mais origens e PVA 2024 pago, tá na tela? O lote número 1, empregão, tá lá? Porsche KNS 1819 em leilão sinistro de pequena monta Veículo blindado, respeitando a portaria 94 para os veículos blindados Tá na tela? Começou bem, é uma KNS 1819 em leilão, que filé, hein? Bom dia, Enriqueta, já começamos bem, fala pra mim, pequena monta, documentação É só uma transferência simples, faz o ECV e transfere Rapaz Não aparece nada no documento, tá aqui, beleza, hein? Alô, tropa do batidinho, é Porsche KN em leilão KNS 1819 em leilão, tá na tela? Eu tenho oferta online 278 mil reais Oferta online, por enquanto, 278 mil online E quem não mais? 278 mil online Tá com 30 mil quilômetros rodados, é nove, hein? Porsche KNS 1819, pequena monta e blindada É o kit completo Eu tenho oferta online 278 278 online do Luma Quem não mais? É o lote 1 na tela 278 mil reais Para oferta online, por enquanto 278 eu tenho Online, mesa 278 eu tenho oferta online Pode cair incremento pra mil O incremento agora é de mil em mil É o lote 1 na tela KNS 1819 em leilão Pequena monta blindada Eu tenho oferta de 278, mesa 278 eu tenho, mesa Oferta online 278 eu tenho E autorizou o rendo 278 mil reais Eu vou vender Do Luma 278 mil reais A oferta online 278 online eu tenho E vou vender Boa e duas Diga mais E 278 mil A oferta online Se não mais 278 mil Vendido O lote número 12 Nissan Kicks 1819 em leilão Tá na passarelo Kicks Tá aí Funcionando Kicks Olha aí LSUV, hein? Ó, deixa eu falar um negócio pra você, piloto Você viu que rapaz que tá no pilar ali? É o seu genô Sem pôr não, tá? Pode atropelar eu Mas aquele ali não, viu? É, doutora genô é patrimônio, hein? É, tem que tomar cuidado, rapaz Gente fina Bom dia, doutora genô Gente fina Olha lá, eu tenho oferta online Eu tenho oferta online 36 mil reais Oferta online Obrigado no Kicks Quem dá mais que 36? 36 e 500 Eu tenho a plateia Oferta brigando 36 e 500 Oferta brigando E quem dá mais? 36 e 7 37 agora a poava 37 e 500 Eu tenho 38 mil 38 mil reais Eu tenho a plateia Oferta brigando 38 e 500 online 38 mil e 500 Oferta online Obrigando 38 e 500 Online 9 39 mil reais Voltou 39 mil reais Eu tenho a plateia E 500 39, 40 mil 40 mil reais Eu tenho 40 40, 40, 40, 40 Oferta brigando 40 mil 40, 40 E 500 online 40 mil e 500 Oferta online Do Zé Lote Kicks 18, 19 Ele não é Santander Vendendo E um 41 voltou 41 mil reais Eu tenho a plateia Oferta brigando 41 mil 41 mil reais Eu tenho a plateia E quem dá mais? 41 mil reais Eu tenho Estou pegando o conto Não Do Luma E 500 online 41 mil e 500 Oferta online 41 mil e 500 Online De Suzano 42 voltou 42 voltou A plateia 42 eu tenho a plateia Oferta brigando 42 42 eu estou pegando O conto Não Do Luma 42 mil reais Eu tenho a plateia Oferta E se não Mais é conto Não Do Luma E duas E 500 online 42 e 500 Oferta online 42 e 500 Online Eu tenho Pode cair Incremento Para 200 O incremento Agora é de 200 Em 200 reais 42 mil E 500 Eu tenho online Estou pegando O conto Do Luma 42 e 500 Online Eu tenho E se não Mais é conto Não Do Luma Diga mais E sete 42 e 700 É plateia 42 e 700 Eu tenho Estou pegando O conto Do Luma 42 e 700 Comigo Para ter oferta E se não Mais é conto Do Luma 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 29 e 500 Capitiba 29 e 400 Sport FWD 10 10 É leilão Olha aí Na passarela É só Aqui pessoal Pessoal Está vendo Aí E antes De comprar Qualquer Leilão Também a gente pede a gente avisa todos vocês é qualquer um que seja vai ver se existe o pátio se existe o carro se existe o leiloeiro que levam isso aqui online presencial a viva voz para quem está querendo participar e aí no ato número 29 captivo esporte 10 10 ele não eu tenho oferta online de 15 mil a oferta online que ainda mais que 15 mil 15 mil reais eu tenho uma de briga do 15 15 15 mil 15 15 mil é são joão do caiu a paraná 15 mil reais online do vega do condicional do Luma 15 mil reais a oferta online 15 mil online é condicional e quinhentos 15.500 online é condicional do Luma 15.500 até online 15.500 é condicional do de duas e 15.500 reais a oferta online se não mais 15.500 online tempo é condicional online 15.500 o lote 33 é um veículo sinistrado da Allianz companhia de seguros vendendo aí 33 é um lote Land Rover Discovery dezenove e dezenove diesel em leilão tem trezentos e cinquenta reais referente a logística por conta de quem comprar sinistro de média monta mas que filé meu amigo olha aí meu amigo esse aqui é pro rebuild riqueta aí sim olha isso é um castelo sobre rodas é meu é uma discover td6 hse dezenove e dezenove diesel é um olha só aí só quero que a bonita desse carro fica né é o spa olha lá olhando aqui parece o céu esporte olha na hora que 10 parece o marquito do ratinho é o marquito é gente finíssima tá lá eu tenho oferta online cento e vinte e quatro mil reais oportunidade na passarela em cento e vinte e quatro mil reais eu tenho cento e vinte e quatro mil reais a oferta online de brinco de seis e oito essa daqui abre sozinho porta malas é isso abre lá o teto solar funcionando que beleza hein alô tropa do batidinho sabe que que é tropa do batidinho riqueta o que que é arruma recupera e deixa no vinho a galera lá do instagram que compra carro para revenda tem gente na tropa do batidinho tá enchendo tá crescendo cada dia mais cento e trinta mil reais eu tenho cento e trinta e dois o o pernade de francisco morato cento e trinta e dois mil reais a oferta online brinco dos três e trinta e dois online que não mais cento e trinta e dois mil reais eu tenho lá e quatro cento e trinta e quatro mil reais o aluno de brinco dos cento e trinta e quatro mil online tá com 111-mil km rodado para diesel não é nada é uma discovery dezenove e dezenove em leilão cento e trinta e quatro mil reais o aluno de são paulo ferrado 21 tem mais e seis agora que que trinta e seis eu tenho de francisco Comorata, oferta 136 online do Luma, 136 mil reais eu tenho oferta online de 8, 138 mil também online, 138 e 40 mil, 140 mil reais online eu tenho o São José dos Campos, 140 mil reais online eu tenho, do Luma, é no detalhe, e dois, 142 eu tenho online, 142 online do Luma, 142 oferta online, tá funcionando esse teto, né? Funciona. Dá um zoom pra galera ver, funcionando o teto solar ali, ó. Quantos quilômetros mesmo você falou? 111 mil km. Motor a diesel? A diesel. Não é nada. É a mesma coisa que um partinho de Heineken pra nós. É isso aí. É nada. É, e vai, hein? 146 eu tenho online, 146 oferta online de briga do 146, pode cair incremento pra mil, o incremento agora é de mil e mil, é o AT33 Land Rover Discovery, 19 e 19 diesel, 147 e 500 online, 147 e 8, 148 e 500 também online, 148 e 500 oferta online de briga do, e que não mais? Ela desfila, hein? 158 e 51 de 500 oferta online, pode cair pra 500 agora pra acertar esse número que tá quebrado, né? Vamos deixar o número redondo, o incremento agora é de 500 e 500 reais na passarela. Vamos deixar redondo, né? 158 e 52 mil reais eu tenho, a oferta online, olha lá, no detalhe o motor da Land Rover, é bonito, hein? Coração. É o coração. É o reloginho suíço. Cê tá doido, rapaz. 158 e 52 mil reais eu tenho, a oferta online de São Paulo, eu tô pegando condicional do Luma, 152 mil reais a oferta online, 152 online eu tô pegando e 500 também online, 152 e 500 online é condicional do Luma, 152 e 500 eu tenho oferta online é Francisco Morado, e 3 agora de São Paulo, 153 mil reais eu tenho oferta online, eu tô pegando nesse condicional do Luma, carro de 350 mil, hein? Quanto? 350. Rapaz. É diesel, meu amigo. É o bom desse carro aí, cê brigar com a moeda pra morar dentro, tranquilo. Tá, fácil, fácil. Meu amigo, as acomodações são melhores que muito hotel por aí. Muito, olha aí, olha. 153 e 500 eu tenho, 154 mil, 154 mil reais a oferta online, 154 mil online eu tenho, mesa, é lote 33 eu tenho, 154 mil oferta online, por enquanto, 154 eu tenho, e autorizou eu vendo. 154 mil eu vou vender, do Luma, 154 mil reais e 500, 154 e 500, do Luma, 154 mil e 500 a oferta online, e se não mais eu vou vender, do Luma e Duas, é de Francisco Morado, e 154 mil e 500 reais a oferta online. Se ninguém é mais, 154 e 500, vendido. Lote número 42, Honda City, XL 2424, ele não também recuperado de alagamento, partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar. Eu tenho oferta online de Santa Rosa de Lima, 46 e 500 de São Paulo, 46 e 500 eu tenho 47 mil, 47 mil reais eu tenho 47 e 500, 47 e 500 eu tenho oferta por enquanto, 48 e 500 online, 48 e 500 eu tenho 49, 49 e 500 comigo de pé, 49 e 500 eu tenho uma batanha oferta por enquanto, 49 e 500 eu tenho uma batanha no City, 24, 24, não mais. 49 e 500 eu tenho, 49 e 500 eu tenho, 49 e 500 eu tenho uma batanha, 49 e 500 é condicional, 12 e 2, não mais, e 50 mil online, 50 mil reais a oferta online de Santos, ainda condicional do Luma, 50 mil reais a oferta online, e se não mais é condicional, 12 e 2 e 50 mil reais a oferta online, se não mais 50 mil online, é condicional 50 mil reais. Fiat Freemont 1314 em leilão Qual que vai retirar? 164? Então antes de fazer a Freemont Vou só dar um aviso aos senhores compradores aqui presentes Bem como quem participa online O lote 164 acaba de ser retirado do leilão Provavelmente problema documental Ele acaba de ser retirado do leilão O lote 164 não será pregoado hoje Tá aí? O lote 50, Freemont 1314 na passarela Funcionando, leilão Isso pra família não tem coisa melhor, hein? É sete lugares, Henrique? Aí sim, hein? Bancos em couro? Aí sim E fala pra mim, 1314? 31 mil quilômetros rodados não roda nada Não roda nada Freemont 1314, leilão É, rodou um pouquinho, né meu? 147 mil rodados, olha aí 147 mil rodados É, mas é um belo carro, hein? Tá lá, eu tenho oferta online de 30 mil e 500 reais Oferta online de briga do 30 mil e 500 É Londrina, é Paraná 30 mil e 500 online eu tenho E que não mais? 30 mil e 500 reais eu tenho 31 mil 31 mil entra online, pode ser 31 e 500 31 e 500 eu tenho 32 também online 32 online eu tenho 32 32 e 500 eu tenho 33 mil reais eu tenho na minha direita 33 eu tenho o platéu Oferta briga do 33 33, 33, 33, 33, 33 é platéia? Do Luma? É o lote 50 na passarela Freemont 1314, leilão 33 e 500 online 34 mil voltou 34 mil reais eu tenho platéia 34 mil reais eu tenho do Luma? Quem não mais que 34? 34 mil reais é o platéu Oferta briga do 34 34 mil eu tenho mesa? É o lote número 50 34 e 500 online 35 mil 35 mil voltou platéia 35 mil reais eu tenho o platéu Oferta 35 eu tenho 35 35 eu estou brigando o condicionel Do Luma? 35 mil reais eu tenho na platéia E 500 online 36 voltou? 36 mil reais eu tenho 36 36 é platéu Oferta briga do É o lote 50 na tela Prima ou 1314, leilão 36 eu estou brigando o condicionel Uma? 36 mil reais eu tenho na platéia Mesa? 36 mil reais eu tenho E se não mais é condicionel E 500 online? 37 mil 37 mil eu tenho platéia 37 mil reais eu tenho 37 37 mil é condicionel Do Luma? 37 eu tenho na Fremont 37 mil reais é condicionel Do Luma? Do Luma? Ninguém mais E 37 e 500 online? 38 mil 38 voltou platéia 38 mil reais eu tenho na platéia 38 mil reais eu tenho na platéia 38 mil reais eu tenho na Fremont E se não mais é condicionel Do Luma? 38 mil reais eu tenho na platéia 38 mil reais, eu tô pegando o condicional 2 e 2, não mais E 38 mil Comigo pra ter oferta, se não mais 38 mil, ninguém mais É condicional cavaleiro 38 mil Lote número 102 BMW X1, é uma X-Drive 2.8, 10, 10 Em leilão, 500 reais de logística Por conta de quem comprar motor Faltando peças, tá aí peças do motor Danificadas também, eu tenho Oferta online 30 mil 30 mil reais, eu tenho na X-Zoo 30 mil reais, oferta online de briga do 30 30, 30 mil, 30, 30 mil É milhas ou é KM, acho que é milhas aí Eu tenho oferta online 30 mil e 500 reais, eu tenho 30 mil e 500, oferta online de briga do gato escaldado Tem medo de água, né 30 mil e 500 reais, eu tenho A oferta online de briga do 30 mil e 500 30 mil e 500 online, que não mais 30 mil e 500 online do Luma É Lote 102 X1, 10, 10 Em leilão, é lance cavaleiro É lance da X-Zoo, tá mandando lance Tá mandando lance Não Rapaz, quase que você comprou uma X-Zoo, meu amigo Mas pensa bem, é um belo carro Uma BMW, uma X-Zoo, olha que beleza Tranquilo 31 mil reais, entrou a oferta online 31 mil reais, oferta online de briga do 31 mil 31 mil reais online do Luma Quem não mais que 31 mil e 500 online do Luma 31 mil e 500, oferta online de briga do 30 mil e 500 online eu tenho É Lote 102 na tela, mesa X-Zoo, 10, 10, é leilão Motor faltando peças Eu tenho oferta online 31 mil e 500 reais, oferta online, que não mais que 31 mil e 500 Pode cair incremento pra 200 também O incremento agora é de 200 reais, tá na tela 102 a lote, X-Zoo e 700 31, 379 31 mil e 900, eu tenho online de briga do 31 e 9 É Lote 102 31 mil e 900 reais, eu tenho mesa E se não mais, é condicional Uma, 31 mil e 900, oferta online 31 mil e 900, online eu tenho E se não mais, eu tô pegando condicional 32 e 100 32 e 100 online 32 e 100 online, eu tenho 32 e 100 32 e 100 online, é condicional Do Luma 32 e 100, eu tenho 300 online 32 e 300, a oferta entrou o primeiro online 32 e 300 online, é condicional Do Luma 32 e 300, eu tenho oferta online 32 e 300, eu tenho mesa A oferta online 32 e 300, eu tô pegando condicional Do Luma Do Luma 32 e 300 reais, a oferta online Se não mais, 32 e 300 Online, é condicional 32 e 300 Lote número 168 One Dye E 30 e 10 10, sinistro Pequena monta Tá na tela 20 mil e 500, eu tenho A oferta online Quem dá mais? 20 mil e 521, eu tenho A oferta online 21 mil reais, eu tenho A oferta online E se não mais, eu vou vender Uma 21 e 500 Uma 21 e 500, eu tenho A oferta online E se não mais, eu vou vender Dore duas 22 Uma E 500 Uma 22 e 500, eu tenho A oferta online 23, uma 23 mil reais, eu tenho A oferta online E se não mais, eu vou vender Dore duas E 23 mil reais A oferta online É venda Lote 182 Virtus 2021 E leilão Saldo de enchente Partes elétricas e mecânicas Por conta E risco de quem comprar 33 e 500, eu tenho A oferta online 33 mil e 500, eu tenho A oferta online E se não mais, é condicional Uma 33 e 500, eu tenho A oferta online E se não mais, é condicional 34, eu tenho A oferta online E se não mais, é condicional Uma 34 mil reais, eu tenho A oferta online E se não mais, é condicional Dore duas e trinta e quatro mil reais a oferta, online é condicional lote cento e oitenta não quer, pode voltar lote cento e oitenta e dois voltando, pode se considerar quinhentos, trinta e três e quinhentos eu tenho, é condicional uma, trinta e três e quinhentos eu tenho a oferta online, e se não mais, é condicional dois e trinta e três e quinhentos a oferta online, é condicional lote cento e oitenta e quatro em leilão, HRV quinze e seis em leilão, saldo de enchente, partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar, trinta e três eu tenho, a oferta online e quinhentos eu tenho online trinta e três e quinhentos eu tenho a oferta online, não mais trinta e três e quinhentos eu tenho a oferta a oferta online por enquanto e se não mais, é condicional uma, trinta e três e quinhentos eu tenho, trinta e quatro trinta e quatro mil reais eu tenho, a oferta online trinta e quatro e quinhentos eu tenho a oferta online trinta e quatro mil e quinhentos eu tenho a oferta online é condicional uma, trinta e quatro e quinhentos eu tenho a oferta online e se não mais, é condicional dois e duas e trinta e quatro mil e quinhentos a oferta online se não mais, é condicional online lote número cento e oitenta e sete Jeep Compass Longitude 88, saldo de enchente, partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar, 33 eu tenho, oferta e 500 eu tenho, 34 mil oferta auditório e 500 online, 34 e 500 eu tenho, 35 mil, 35 eu tenho, oferta 35 eu tenho, e 536 eu tenho, oferta online, 36 mil reais eu tenho, oferta e 500, 36 e 500 eu tenho, 37 mil, oferta online, 37 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 37 eu tenho, oferta online, e se não mais, 37 e 500 eu tenho, oferta online, 37 mil e 500 eu tenho, oferta online, e se não mais, é contional, uma, 37 mil e 500 eu tenho, oferta online, e se não mais, é contional, Dole duas, 38 mil, 38 eu tenho, oferta auditório por enquanto, 38 eu tenho, oferta auditório, e se não mais é contional Uma, 38 mil reais eu tenho, oferta auditório, e se não mais é contional Dole duas e 38,500 eu tenho, oferta online, e se não mais é contional Uma, é online, 38 mil e 500 eu tenho, oferta online, e se não mais é contional Dole duas e 38,500, oferta online, não mais, é contional online Lote número 194 em leilão, Jeep Compass 2222, sinistro pequena multa recuperada de roubo e furto Chassi motor, remarcado, 72 mil reais eu tenho, oferta online, que ainda mais 72 eu tenho, oferta e 3 eu tenho, oferta online 73 mil reais eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 73 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto 74 mil reais e 5,76 eu tenho, oferta online, 76 mil reais eu tenho, oferta online, 78 e 9 eu tenho, oferta online 79 mil reais e 80 mil, 80 mil reais eu tenho, 80 mil reais eu tenho, 81 eu tenho, oferta online 81 mil reais eu tenho, 82 eu tenho, e 3 eu tenho, oferta online, 84 mil reais eu tenho, oferta online 84 mil reais eu tenho, oferta online e 5 eu tenho, oferta online, 85 mil reais eu tenho, oferta online Não mais, 86 e 7, 87 mil reais eu tenho, a oferta online, 87 mil reais eu tenho, e se não mais eu vou vender uma, 88 eu tenho e vou vender uma, 88 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, 2 e 2, 88 mil reais a oferta online, se não mais, é venda online. Do lote 199 ao 219, todos em propriedade da Allianz Seguros, haverá uma cresce 230 reais para a moto, 350 reais, para a veículo de passeio e 550 para os pesadões, está aí referente a logística, Nissan Quick 2021, lote 199 na tela, 47 mil e 500 eu tenho online, 47 mil e 500 eu tenho, 48 eu tenho online, 48 mil reais eu tenho, e 500 eu tenho online, 48 e 500 a oferta, a oferta online, 48 e 500, uma, 48 e 500 eu tenho a oferta online, e se não mais, 49 e 500 eu tenho, uma, 49 e 500 eu tenho a oferta online, e se não mais eu vou vender, dole duas, e 49 mil e 500 a oferta online, é venda. Então,